As pessoas que acompanham este canal há algum tempo provavelmente já esperavam por esta. Assim como os Wendigos, eu já falei bastante sobre Skinwalkers em narrações anteriores, e eles são bem populares, com razão. Essas criaturas são verdadeiros pesadelos. Uma grande parte do povo navajo acredita firmemente nos Skinwalkers, e é muito cautelosa ao falar sobre eles. Dizem que só o fato de discutir sobre essas criaturas já atrai sua atenção. Se isso for verdade, é uma sorte que eu não viva nos Estados Unidos. Os Skinwalkers são um tipo de feiticeiro ou xamã nativo americano, mais especificamente um bruxo que assassinou alguém próximo durante sua vida. Eles geralmente aparecem na forma de animais, mas com réplicas distorcidas e rasgadas. Não é bem uma transformação, mas sim como se estivessem habitando a pele dos animais que mataram. Quanto mais experiente o Skinwalker, mais convincente a sua forma. Não é impossível que eles usem a pele de humanos também, embora isso seja raro. Skinwalkers geralmente não matam sem um motivo, e costumam preferir ficar afastados. Quando decidem matar, entretanto, tendem a isolar sua presa. Eles podem fazer isso de várias maneiras. Um de seus truques mais mortais é chamar você com uma voz familiar, atraindo você em sua direção. No entanto, seu vocabulário costuma ser limitado, e alguns dizem que eles só conseguem repetir a última frase que suas vítimas gritaram antes de morrer. Por isso, uma das frases mais comuns que eles gritam é algo como Me ajude! Um transeunte bem intencionado pode correr para dentro da floresta para ajudar, mas acaba se deparando com um Skinwalker. Apesar de serem assustadores, eles não são invencíveis, e geralmente evitam atacar grupos de pessoas. Se um Skinwalker acreditar que as chances estão contra ele em qualquer situação, ele provavelmente fugirá. Se você estiver com um cachorro, um cervo ou um coyote, e ele se levantar nas patas traseiras e sair correndo, você sabe exatamente o que acabou de cruzar seu caminho. Não vou entrar em mais detalhes sobre eles aqui, já que já falei bastante sobre os Skinwalkers no passado, mas eu não podia deixá-los fora desta lista. Se você quiser saber mais, recomendo assistir a história de Benny, que narrei há um tempo. Vou deixar um link para ela logo abaixo. Então é isso, nove das criaturas mais perturbadoras do folclore global. É fácil descartar essas histórias como pura fantasia, e com razão. Afinal, a explicação mais simples e lógica geralmente é a mais provável. Também podemos dormir tranquilos esta noite, sabendo que nada disso realmente existe. Mas, novamente, a maioria das lendas folclóricas origina-se de algum evento ou encontro real que, ao longo do tempo, foi exagerado. Talvez haja mais verdade por trás desses encontros do que gostaríamos de admitir. Vou deixar você julgar isso. Fique assustador e lembre-se, as melhores coisas acontecem no escuro. Ah, mas vejam só, vejam só. O grande circo da internet. Vocês com seus dedinhos sujos de cheetos e preguiça, sentados aí, esperando o próximo vídeo cair no colo como um presente de Natal. Ah, vocês são péssimos. Todos vocês são péssimos. Custa deixar o like na porcaria do canal? Não é como se eu estivesse pedindo muito, não é? Só uma pequena oferenda ao caos digital, um cliquezinho e nada mais. É isso que eu quero. Ver o caos florescer. O algoritmo enlouquecer. Verérico Vermelho dominar os confins sombrios do YouTube. Agora vai lá, seja um pouco menos patético e se inscreve. Porque senão, bem, você não vai querer saber o que eu faço com os esquecidos. Riso perturbador e incontrolável. O caos te espera. O Wendigo Vou começar com uma criatura que muitos de vocês já estão familiarizados. O Wendigo Se você acompanha o canal há algum tempo, talvez já tenha me ouvido narrar algumas histórias sobre eles. Eles são criaturas lendárias da mitologia algonquina e disse que ainda habitam partes do Canadá e do Zelsua. Nos últimos anos, os Wendigos entraram na consciência popular graças a programas como Supernatural e jogos como Until Dawn. O Wendigo é um ser humano que, em algum momento de sua vida, tornou-se canibal. Não importa se a pessoa consumiu carne humana por desespero ou prazer, ela acaba sendo consumida por um desejo intenso de comer cada vez mais carne humana, desenvolvendo um apetite insaciável. Um professor e estudioso Anishinaabe ofereceu a seguinte descrição da criatura. O Wendigo estava reduzido a um estado de extrema magreza, com sua pele seca esticada sobre os ossos, os ossos pressionando contra a pele. Sua pele tinha o tom cinza acinzentado da morte, e seus olhos estavam profundamente enfiados nas órbitas. O Wendigo parecia um esqueleto descarnado, recentemente exumado de uma cova. O que restava de suas roupas estava rasgado e ensanguentado. O Wendigo emitia um estranho e sinistro odor de podridão, decomposição, morte e corrupção. Como você pode perceber, eles são basicamente criaturas famintas e ferozes, desesperadas para saciar sua fome. Não importa o quanto de carne humana eles comam, nunca estão satisfeitos. Sempre desejam mais. É por isso que são descritos como não tendo lábios, pois nem conseguem resistir a comer os próprios lábios. É provável que a lenda do Wendigo tenha começado a circular como uma forma de desencorajar as pessoas de matar e comer membros de sua própria tribo, especialmente durante tempos de escassez de comida. Afinal, os Wendigos são tradicionalmente associados aos meses de inverno, quando o alimento era mais escasso e as fomes mais prováveis de ocorrer. Hoje em dia, muitos nativos veem o Wendigo como um símbolo da ganância e da capacidade humana de corrupção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL